Toma a tapa, quer tomar de graça Quando o beat em brasa, baby se prepara Um, dois, três, bota a mão no chão que eu vou te pegar Fiz desenho no chão, então toma a tapa, quer tomar de graça Quando o beat em brasa, ela se prepara Um, dois, três E só que Toda pra frente, ela vem em mim, é claramente Te ver por aqui, meio indecente Com esse chatinho, é legostoso Eu vou pegar sim, de encher de carinho Eu vou pegar sim, de encher de carinho Vem fazendo quadradinho Um, dois, três